Música Você sabia que as pequenas empresas são a base da economia brasileira? De acordo com os dados do SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, apenas 20% das empresas no Brasil chegou ao terceiro ano de funcionamento. Isso significa que a cada 10 empresas que são abertas hoje, apenas duas continuarão operando após 3 anos. Alguns dos principais motivos para essa alta taxa de mortalidade das empresas são a falta de planejamento, a falta de recursos financeiros, a falta de gestão, concorrência acerrada e a falta de inovação. Isso tudo acontece no mercado brasileiro aí do seu lado. Para aumentar a chance de sucesso das empresas, elas devem criar um plano de negócio bem estruturado e incluir o digital. Sites, redes sociais, e-commerce, marketplace, aplicativos e obter recursos financeiros suficientes para isso. Uma linha de crédito, por exemplo, com bancos na área cooperativa. As cooperativas de crédito ajudam muito as empresas. Investir em gestão, aprender as boas práticas de gestão atualizadas, que consideram lucros através do digital. Diferencie-se da concorrência. Fazer a mesma coisa que os seus concorrentes fazem numa micro região não vai valer a pena. Investir em inovação. Como é que você faz para investir em inovação? Saia de onde você está, da cidade ou da região onde você está morando, vivendo, vai criar o seu negócio. Vai verificar grandes centros, vai verificar outras capitais, outros estados. Leve com você a possibilidade de fazer viagem em países como Argentina, Chile, Paraguai. E aí você poderá ter ideias diferentes que são lá aplicadas se você não conhecia. Seus concorrentes não investem em tecnologia no digital e nem inovam. Invista em uma grande ideia para o seu negócio. Utilize o digital. Procure. Todo empresário deveria ficar pelo menos duas a três horas no YouTube ou na internet verificando o que tem de novo dentro do mercado na qual você atua. A importância do mundo digital. Todos nós, quando queremos saber de alguma coisa, nós vamos no celular, pegamos o celular e vamos pesquisar no Google o que está acontecendo, o que tem de novo e o que nós queremos e pretendemos comprar. Assim, o Google é o site mais acessado do mundo, pois todos vão em busca de alguma coisa dentro desse site, dessa solução. O segundo site mais acessado é o YouTube. As pessoas querem entender como fazer, como comprar, o que comprar ou informações a respeito de um produto que ele está consumindo. Os pequenos empreendimentos devem ou deveriam se preocupar em obter a presença digital. Assim teria maior facilidade de vendas. Os principais passos para o sucesso no mundo digital. Primeiro, tenha uma presença digital online. Crie o site. Tenha uma loja virtual. Você pode fazer uma otimização da sua loja em marketplace, como no Mercado Livre, Magazine do Brisa ou mesmo na Amazon. Segundo, crie conteúdo relevante. Publique conteúdo de qualidade que seja útil e interessante para o seu público. Terceiro, utilize as redes sociais. Quarto, invista em marketing digital. Utilize ferramentas de marketing digital gratuitas dentro da internet, como mandar e-mail, como criar conteúdo, como fazer um post, como fazer cortes de vídeo. A quinta, analise os resultados e monitore o desempenho das ações no mundo digital. Faça ajustes conforme a necessidade. Se você contratar um profissional ou uma agência para isso, eles vão fazer isso sem problema nenhum. Dicas para pequenos negócios. Utilize ferramentas gratuitas de baixo custo disponível na internet. A outra dica é conte com a ajuda de profissionais especializados em marketing digital. Participe de cursos e treinamentos para manter atualizado o seu conhecimento sobre as últimas tendências do mundo digital para o seu segmento, para o seu negócio. Muitas vezes isso é gratuito. Você pode fazer isso online sem sair de casa no final de semana. Essas dicas valem para os novos negócios, mas eles podem ser aplicados para o seu empreendimento. Já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos na sua cidade. A diferença é que nós, empresários, há mais tempo, não damos importância para o digital. Achamos que os nossos empreendimentos chegaram até aqui com a nossa gestão, que não significa que nós vamos ter longevidade. O mundo mudou e muitas vezes você está parado achando que está em 1980, 1990, quando você abriu o seu negócio. E o mundo está muito mais veloz e o seu cliente, hoje, ele tem 10 anos e você não sabe como vai atendê-lo daqui a 10 anos. Será que o seu negócio estará vivo daqui a 10 anos? Corre para inovar o seu negócio. Corre para poder melhorar o seu faturamento, o seu atendimento. Corre para você ser inovado, para você ter um projeto de inovação dentro da sua empresa, da sua marca. As pessoas vão reconhecer isso. Bora digitalizar, dá um joinha. Quando você faz isso, você ajuda a propagar esse conteúdo para mais pessoas. Nos siga aqui dentro do YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Até o próximo vídeo. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema Faesp Senar São Paulo e Sindicatos Rurais Plante, cultive e colhe a paz Grupo PPA Novos tempos para um novo mundo Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO NET Democratizando a LGPD Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre CM Corretora de Seguros Seguro só com corretor de seguros Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contábil Centro Automotivo Porto Seguro Avenida Castro Alves 1745 Mire Explorando Você Quem E